Aleluia! O Coral de Jovem já está com oportunidade, amém? Já está louvando a Deus com dois anos. Senhor, Senhor. Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Onde ninguém pode nos segurar, porque Deus está neste lugar. O poder do Senhor já desceu, sua unção está sobre o altar. O diabo já caiu no chão. Quando Deus estendeu no chão. As mãos, o todo se apanou quando o general Jesus ordenou. Como o mistério do céu já desceu. E este tempo da glória já desceu. A glória do céu 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 já desceu. Sinta a glória. A glória sobre a glória sobre a glória sobre a igreja. A glória sobre a igreja. A glória é de Deus. Deus. A glória é de Deus. A glória do céu já desceu. A glória do céu já desceu. E a glória crescer. A glória permite te ver. A glória do céu já desceu. A glória faz o dia tudo acontecer. A glória faz o tempo descôpido. A glória te deu neste lugar. Vai fazer a glória hoje resumir. Sinta a glória, reserva a glória, seja cheio de glória Transborde na glória, caminhe na glória Adore na glória, seja usado com glória, terremoto de dor Uma não vem de glória, tempestade de glória Envolvendo na glória, recebendo mais glória Sinta o cheiro da glória, movimento da glória O mundo além de glória, sobrevendo a glória Adore a glória, reserva a glória, seja cheio de glória Transborde na glória, caminhe na glória Adore na glória, seja usado com glória, terremoto de dor Uma não vem de glória, tempestade de glória Envolvendo na glória, recebendo mais glória Sinta o cheiro da glória, movimento da glória Do alto o cheiro da glória, sobrevendo a glória A glória é de Deus, toda glória A glória é de Deus, a glória é de Deus E pra Deus toda glória, é de Deus toda glória A glória é de Deus, toda glória A glória é de Deus, a glória é de Deus A glória é de Deus A glória é de Deus, toda glória é de Deus A glória é de Deus, toda glória é de Deus Obrigado.